E a equipe da TV Itajobás esteve na Escola Estadual Casimiro Osório, conversando com o coordenador Adenilson, que falou com a nossa equipe sobre as palestras que estão sendo ministradas nas creches e escolas ao longo do mês de maio. Confiram a reportagem a seguir. Carlos, estamos aqui na Escola Casimiro Osório, onde vai haver mais uma palestra do Maio Amarelo, sobre segurança no trânsito e educação de trânsito. Estou aqui com o coordenador Adenilson, da Guarda Civil Municipal, e ele vai trazer para a gente como será essa palestra. Olá, Beth, tudo bem? Bom, então, a gente vai dando sequência ao nosso Maio Amarelo, Prevenção de Acidentes de Trânsito. Hoje vai ser realizada uma palestra aqui na Escola Estadual Casimiro Osório, onde a gente vai passar uns slides, vai ser uma dinâmica diferente, uma abordagem diferente, para que o jovem entenda de uma forma fácil, simples, mas de uma forma correta de como agir em segurança no trânsito. Daqui a uns dias vão ser os jovens condutores, eles logo vão estar tirando carteira, vão estar comprando seu carro, sua moto, e se prestarem bastante atenção nessa palestra, já vai ser uma grande dica que a gente vai passar para eles, estar à frente na autoescola, quando for fazer o exame de habilitação, para tirar carteira, e vão ser futuros motoristas responsáveis no trânsito. Estou aqui com o diretor de trânsito, Alan, e ele vai falar para a gente um pouquinho sobre mais esta palestra aqui nas escolas, tão importante, né, Alan? Bom dia, Elisabeth, bom dia a todos os espectadores da TV Itajubá. É um prazer imenso, né, a gente está aqui dentro das atividades do Maio Amarelo, trazendo informação para quem mais vai poder aprender e levar adiante, que são as nossas crianças. Hoje na escola Cacimiro Osório, nosso objetivo é de estar levando conhecimento, divulgando, né, a importância dos cuidados na preservação de vidas no trânsito. Então, dando continuidade a esse mês que foi, está intenso, muitas palestras, blitz, nós estamos aqui hoje nessa escola, trazendo informação para essa criançada aí. Conversando com vocês, tentando trazer um pouco de conhecimento e visão da prevenção, porque o acidente no trânsito consome muito recurso do Estado. Acidente de trânsito, hoje, a gente trata até como questão de saúde pública, tanto que as faixas sendo atropeladas, bicicletas, contramão. Então, se a gente conseguir trazer para vocês a importância de todo o cidadão cumprir a nossa obrigação, a gente vai ter notícias boas de uma redução de trânsito, de acidente de trânsito em Itajubá. Ano passado... Diretamente da escola estadual Casimiro Osório, Beth Fernandes para o Jornal de Itajubá. A gente vai colocar uma exposição.